Sai de tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção Sai de tua terra, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua terra, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua terra, ó filho meu Te mostrarei Te mostrarei Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua terra, ó filho meu Te mostrarei A areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca E te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Tudo aquilo que perdido foi Te abençoarei E uma nova história Deus tem Pra mim um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Te abençoarei Abençoarei Uma nova história Um novo som Um novo tempo Um novo dia Uma nova história Deus tem Pra mim um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de Sua dor E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem Pra mim um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de Sua dor Te abençoarei Te abençoarei Ouvirei de Sua dor E te abençoarei Eu ouço ouvirei de Sua dor 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 De brilhar Eu ouço ouvirei de Sua dor Eu ouço ouvirei de Sua dor De brilhar Você doceu pra mim Eu ouço ouvirei de Sua dor Eu ouço ouvirei de Sua dor Eu ouço ouvirei de Sua dor De brilhar Você doceu pra mim Pra esse tempo